Música Reforma trabalhista. Amanhã, terça-feira, o Eunício Oliveira deve colocar em votação no plenário do Senado um requerimento de urgência apresentado pelo líder do governo, o senador Romero Juca. Com esse requerimento de urgência, o governo pretende apressar a tramitação final da proposta e liquidar essa fatura da reforma trabalhista antes do início do recesso parlamentar em 17 de julho. Se o requerimento de urgência for aprovado, as emendas que serão apresentadas pela oposição no plenário do Senado deverão ser apreciadas pelo próprio plenário, não sendo necessário o retorno da matéria à CCJ. Então, amanhã, requerimento de urgência e votação no plenário e a expectativa é de que, se aprovado esse requerimento de urgência, o mérito da questão da reforma trabalhista, enfim, será apreciado pelo plenário do Senado na semana que vem. Lembrando que há um acordo, uma promessa do Palácio do Planalto de que alguns pontos polêmicos da proposta, alguns ajustes serão feitos posteriormente à aprovação da proposta no plenário do Senado por meio, por exemplo, de medidas provisórias. Amanhã, terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara realizará sua primeira sessão após o recebimento da denúncia feita pela PGR contra o presidente Michel Temer pelo crime de corrupção passiva. A expectativa é que amanhã, no fim da tarde, nós tenhamos conhecimento de quem será o relator desse caso na Câmara e também, ainda nesta semana, o presidente Michel Temer apresentará a sua defesa. A expectativa é de que isso ocorra já na quarta-feira, mas, no mais tardar, na sexta-feira, o presidente Michel Temer, por meio de seus advogados, deve apresentar a sua defesa, não utilizando, assim, o prazo que ele tem de até 10 sessões para fazê-lo. Por quê? Porque o governo tem pressa e quer que a análise dessa primeira denúncia, tanto na CCJ quanto no plenário da Câmara, ocorra antes do recesso parlamentar. Nesta semana, justamente por conta do início da tramitação da denúncia contra Michel Temer na CCJ da Câmara, os partidos devem reunir as suas bancadas para tentar chegar a um consenso em relação ao posicionamento das suas legendas diante dessa situação inédita de um presidente da República ser denunciado pela PGR à Suprema Corte no exercício do mandato. A maior parte dos partidos não deve fechar questão em relação a isso, ou seja, deixarão seus deputados livres para votar, mas o governo está acompanhando esse placar, bancada por bancada, um governo que antes estava contando votos para aprovar reformas importantes, como a trabalhista e a previdenciária, agora fará esse monitoramento diário e acompanhará de perto essas reuniões das bancadas nesta semana. Algumas bancadas só se reunirão na semana que vem, após a apresentação da defesa de Michel Temer, mas o governo vai ficar acompanhando isso de muito perto para sentir aí o termômetro e já chegar para essa votação no plenário da Câmara, tendo convicção da vitória, ou o governo não espera isso, obviamente, mas tendo convicção também de uma possível derrota, já que muitos deputados, até mesmo da base aliada, estão cogitando e estão já mesmo até anunciando publicamente esse voto pelo recebimento da denúncia. Lembrando que a votação será nominal no microfone, ou seja, todos nós acompanharemos o posicionamento de cada deputado. Esta semana também será marcada pelo retorno de Aécio Neves ao mandato de senador da República. Na semana passada, nós acompanhamos o ministro Marco Aurélio Mello, ali numa canetada de saída para o recesso do judiciário, autorizou, então, o retorno do senador Aécio Neves ao seu mandato e negou aquele novo pedido de prisão do senador que havia sido feito pela PGE. Então, oficialmente, o senador Aécio Neves volta a ocupar o seu mandato, volta a exercer as suas atividades, há uma expectativa de que ele ocupe a tribuna do Senado amanhã, terça-feira, para fazer um pronunciamento de autodefesa e também o Senado deve acompanhar como que o PSDB vai reagir a esse retorno de Aécio Neves, até mesmo com a expectativa da decisão do partido se ele volta ou não à presidência da legenda, hoje exercida pelo senador Tassio Geressati. Amanhã, terça-feira à noite, nós também teremos mais uma reunião, que é a reunião do PMDB para decidir o seu novo líder, já que Renan Calheiros deixou a liderança na semana passada e se assumiu de vez como grande opositor do governo de Michel Temer, visando, claro, a sua reeleição ao Senado Federal no próximo ano, garantindo, assim, o seu foro privilegiado. Renan Calheiros deixa a liderança e, neste momento, o nome mais forte para sucedê-lo é o de Raimundo Lira, senador pelo PMDB da Paraíba, que presidiu a comissão do impeachment de Dilma Rousseff no ano passado. Mas essa decisão só será tomada amanhã em reunião dos senadores do PMDB, lembrando que o PMDB é a maior bancada no Senado Federal, que está prevista essa reunião para amanhã à noite. A expectativa é de que não haja votação, de que seja um nome de consenso, para que o PMDB saia dessa situação pós-Renan na liderança, mostrando uma certa unidade. Nós vamos acompanhar também isso de perto. Música 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 Música